O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Ademir Angelino, não sabe precisar exatamente quantos trabalhadores das empresas terceirizadas que prestam serviço para a Alcoa serão atingidos pelos cortes. Mas aos 250 que a empresa diz que irá demitir, em torno de 180 já foram desligados. O processo de negociação de demissão de acordo coletivo em demissão em massa já foi concluído. É claro que está existindo agora a sequência de demissões, portanto ela está fazendo as demissões gradativamente, de acordo com o que vai encerrando as linhas, vai terminando o serviço e ela está dispensando. As primeiras negociações não foram favoráveis aos trabalhadores demitidos, mas a situação mudou graças à intervenção do sindicato. A empresa estava oferecendo uma compensação financeira na qual nós entendemos que não era compatível ao tempo de casa desses trabalhadores. É claro que a empresa também não estava entendendo o que a gente estava pleiteando, estava fora da realidade, foi onde surgiu o consenso junto à vara do trabalho. Ficou no meio termo, eu acredito que em função dos acontecimentos, porque foi um processo muito bem elaborado, eu acredito que a categoria perdendo emprego, mas tendo essa compensação financeira, vai ter pelo menos um tempo para respirar e entrar no mercado de trabalho. O sindicato dos trabalhadores metalúrgicos de postos de caldas e região já conseguiu alguns avanços na negociação com a Alcoa desses funcionários que estão sendo demitidos. Lembrando que isso vai ser muito importante, já que foram demitidos 180 e outros podem ser demitidos e esses avanços, ou seja, o que o sindicato conseguiu junto com a Alcoa também servirá para os próximos que devem ainda ser demitidos. Quais seriam essas propostas que estão sendo aprovadas? O mínimo seria de 4 salários e meio, salários nominais, considerando o tempo de casa e a idade. E o máximo de 7 salários e meio, considerando o tempo de casa e a idade. Se for aposentado, perceberiam mais meio salário e assistência médica, que seria de 6 meses, passou para 8 meses. É o centro de orientação, onde está tendo uma estrutura de atendimentos, mas caso seja urgência e emergência, isso aí vai ser feito através de uma assistência médica contratada pela empresa.